Oi gente, tudo bem? Eu estou aqui mais uma vez no Espada Sobrancelhas com a minha amiga Joana Cairis e eu vou mostrar para vocês mais uma novidade que o Espada Sobrancelhas preparou para vocês. O Espada Sobrancelha, todos sabem, desde o nosso primeiro programa na estreia, o Espada Sobrancelha já esteve conosco. Já gravamos vários programas aqui, já mostramos para vocês como funciona a questão de vir aqui fazer sobrancelha, voltar para fazer manutenção, como é micropigmentação, dentre outras coisinhas que você pode vir aqui fazer e ficar melhor ainda. Tem o detalhe do cremezinho da sobrancelha que faz crescer o fio, não é Joana? Isso, Gil, você divulgou para a gente o Nutrifix, que ele estimula o crescimento do pelo, está sendo o produto mais vendido aqui do Espada. As aulas de maquiagem também foram sucesso absoluto, né? Com certeza, toda quarta-feira a gente tem uma turma, essa semana já está tudo preenchido, mas ainda dá tempo para a semana que vem, pode ligar e a gente dá seu horário. Quanto às sobrancelhas, eu estou aqui para mostrar uma novidade diferente para vocês, mas lógico, a gente tem que falar das sobrancelhas, porque muita gente ainda não sabe como funciona o Espada Sobrancelhas. É só vir aqui ou telefonar para esse telefone que vocês estão vendo aí, marcar o seu horário e vir fazer um design na sobrancelha, não é Joana? Que é feito de que maneira? Explica o pessoal em casa. Exatamente, Gil, chegando aqui você faz uma avaliação totalmente gratuita, as minhas vão te indicar qual o melhor procedimento, é um design, é um design correndo, é uma dermopigmentação e você já vai sair daqui arrasando com o seu novo olhar. Além das sobrancelhas, para os olhos, o Espada Sobrancelhas oferece alguns procedimentos, como por exemplo, a pigmentação, a pintura dos cílios, também o permanente para dobrar os seus cílios, ele ficar maior um pouco e tem também o fio a fio, né Joana? Que é uma novidade. Isso, nós estamos fazendo fio a fio de sobrancelhas, de cílios, fazemos coloração, tem muita coisa bacana, tanto para os cílios quanto para a sobrancelha. E a grande novidade do programa de hoje, né Gil? É o seguinte, quem conhece o Espada Sobrancelhas, aqui no primeiro piso nós temos algumas cabines, como vocês estão vendo, a Jaqueline acabou de entrar para atender uma cliente, não é modelo, é cliente de verdade, porque a gente não pode mostrar. Mas lá em cima agora temos novidade, temos novas cabines e lá em cima vai funcionar a... Cabine Epilar Spa, que é uma novidade que a gente trouxe aqui para Montes Claros também, que é a depilação diferenciada, porque ela tem quatro passos, como nós vamos mostrar para vocês. Vamos falar aí um pouquinho, enquanto a modelo da Quality vai aparecer aí no vídeo, mostrando os passos. O primeiro é? Claro, o primeiro passo é a limpeza, né? Com a loção de limpeza, que contém camomila e calêndula, tanto acalma a pele como promove aquela analgesia, para que a pessoa sinta menos dor, menos desconforto na hora da depilação. Em seguida? Em seguida já vem o pó suavizante, que cria uma camada de proteção na pele e esse pó é de argila branca, então automaticamente já está também clareando a pele antes da depilação. E a depilação é feita como? A nossa cera é hidrossolúvel, totalmente natural, tanto que é a única cera do mercado que é comestível. Antes de você começar a depilação, se você quiser experimentar a cera, a gente tem aqui para os clientes experimentarem. E após a depilação, vem o quarto passo, que é a loção regeneradora. Vai regenerar esse tecido, que apesar de todos os cuidados que nós temos, ainda há uma agressão na depilação. Então a gente vai regenerar esse tecido e vai fazer com que o pelo demore mais a crescer. E isso tudo no mesmo esquema das sobrancelhas, é vir até aqui, fazer uma avaliação, marcar o seu horário. Lembrando que os preços são convidativos, dá para qualquer um vir aqui fazer e sair por aí em dia com a pele, com as axilas, com a virilha, ganhando elogios. Com certeza, a nossa cabine inaugurou ontem, todas as clientes aprovaram o serviço e eu convido todo mundo de casa para vir aqui conhecer. Lembrando que aqui no Espada Sobrancelha você tem também ótimas condições de pagamento, que pode ser como, Joana? Nós aceitamos cartão de débito, crédito, facilitamos o pagamento, pode vir, vocês vão ficar super satisfeitas. E temos os pacotes também, que você pode vir e marcar a sua agenda da semana para cuidar de todos os detalhes. Sobrancelhas, cílios, pele, limpeza de pele, hidratação, banho de lua. Aqui você sai perfeita e prontinha, não é? Exatamente, temos também o pilho de diamante, ou seja, temos toda a estética facial e agora com a novidade da epilação corporal. O Espada Sobrancelha, pessoal, fica aqui na Avenida Mestra Fininha, em frente à escola normal. Vem aqui, conheça o Espada Sobrancelha, conheça a Joana e toda a sua equipe, marque o seu horário e continue assistindo o VimTV Fashion Show, porque aqui a gente mostra para você o que há de melhor em nossa cidade. Oi, gente, estamos retornando aqui com o VimTV Fashion Show para mostrar para vocês quais são as melhores opções da cidade. Todo mundo já sabe que a Ludmília, quem me atende aqui na Trajeto, a Trajeto já está no seu quarto programa, mostrando para vocês, que nos acompanham semanalmente aqui pelo VimTV, o que há de mais interessante para o seu escritório, sua sala de espera ou mesmo sua casa. Não é isso, Lud? É isso aí! Hoje, pessoal, a Lud me convidou para mostrar para vocês o segundo piso da loja aqui da Avenida Francisco Sá. Além da loja da Avenida Francisco Sá, em Janaúba e no Shopping Bituruna, a Trajeto espera você com várias ofertas. E hoje vamos mostrar o que acontece aqui em cima, né? Aqui no segundo piso é tipo um outlet, tipo um saldo, tipo uma promoção. Como é isso, Lud? Bom, na Sobreloja nós temos hoje, ou segundo piso, nós temos um mix de produtos que ele vai estar com etiquetas diferenciadas, contemplando a promoção, com percentuais de desconto que eles vão de 15% até 50%. E tem de um todo, desde a linha residencial também, sofás de espera, ambientes para secretária, dentro de escritório, que facilita bastante a vida de nossos clientes, principalmente agora, que está todo mundo em busca de promoção. Como todos sabem, gente, móveis acompanham também design. Que nem moda, que nem roupas. Depois que muda a coleção, alguns produtos que ficam para trás, é sempre legal colocar em promoção. Sempre legal fazer um outlet e por aí vai. Essa é a ideia da Trajeto. Oferecer para vocês itens com opção de preço super em conta, porém, um pouquinho fora do último lançamento, não é isso? Correto, isso mesmo. Então, aqui vamos começar. Eu sei que esse conjunto aqui é dos mais procurados, né, Lud? Se trata de? Esse é um ambiente, né, de uma linha de escritório, uma linha tradicional, né, que a gente contempla uma espessura de tampo menor. É uma mesa em L, mesa conexão, mesa auxiliar, que está com um preço muito atrativo, né? Essa vai estar com desconto de até 20%, né? E nós temos sido bem flexíveis, né, quanto à condição de pagamento, embora prevalecendo a promoção. Lembrando que são muitas opções. Eu sei que essa é muito procurada para quem está montando o seu escritório querendo fazer uma reforma ou crescer um pouquinho as opções para receber a sua clientela. Só vem aqui na Trajeto. Essa é uma mesa de reuniões, né, que todo escritório, todo estabelecimento tem que ter, porque são nessas mesas que são tratadas as ideias e as resoluções dos problemas das empresas, né, Lud? Correto. Esse é um ambiente de reunião, né, que ele vai favorecer a condição de até quatro pessoas. Aqui a gente contempla a sugestão de cadeiras em polipropileno, que é um ambiente que ele fica nada muito sério por demais, nada formal e são cadeiras bem resistentes. E o cliente, ele pode escolher só a mesa, com a cadeira, pode montar de acordo com as inúmeras opções de cadeiras que temos aqui, pode ficar bem à vontade. Sim, sim. A combinação é uma sugestão que a gente faz a princípio, mas a definição de com qual cadeira ficar é o cliente que define. Mas os percentuais de desconto prevalecem os mesmos. O que importa aqui, pessoal, é o custo, tá? É como você vai pagar e o valor que você vai pagar também. Essa também está na promoção, não tá, Lud? Essa também está. A linha Madeirada, né, é um clássico hoje, todo mundo gosta, é um tipo de imobiliário que agrada um público bem grande. E realmente, ela também vai estar com desconto diferenciado de 20%. Essa é uma mesa menor, é uma mesa ideal para a recepcionista, para a secretária, para quem fica na antessala. Ela tem gavetas, ela é mais curta, cabe o computador. E acompanha também, se você quiser, uns armários e também um arquivo, né, Lud? Correto. É um ambiente que favorece, né, a sugestão de medidas menores, mesa para o ambiente para a secretária. Aqui ela está sem as gavetas, mas a condição de dotar gavetas é uma escolha do nosso cliente, né? As cadeiras também prevalecem polipropileno e a sugestão de uma cadeira mais bem elaborada, que seria o cromado. É, e para falar de antessala, aqui na Trajeto tem inúmeras opções também, né, Ludmille? Vamos mostrar ao pessoal em casa aqueles detalhes daquelas opções em várias cores, em vários modelos, que eu sei que também possuem preços muito convidativos e que podem também ser pagos de diversas maneiras. Quais são as opções hoje para o pessoal que nos acompanha em casa adquirir as suas necessidades para os seus escritórios aqui? Ok. Aqui a gente tem a sugestão das longarinas, né, que compõem bem o ambiente de espera, né? Desde as poltronas tradicionais, com dois, três lugares, desde as longarinas em polipropileno, que ela também faz muita diferença. E prevalecer do cromado que nobrece o ambiente. São várias opções mesmo, hein, pessoal? Olha só, diversas cores, diversos formatos, diversos materiais. É só vir aqui na Trajeto Móveis, procurar a Ludmille, além das outras atendentes que tem aqui. Ela é a minha preferida, quem me atende e quem fala com você semanalmente. É só vir aqui, escolher seus móveis e fazer sucesso no seu escritório e bons negócios, né, Lud? É isso aí, estamos esperando por vocês. É isso aí, pessoal. Não sai daí, eu volto já já. Sou eu e o VimTV mostrando pra vocês quais são as melhores opções de negócios em nossa cidade. Oi, gente. Hoje eu estou aqui na Corpo e Visto pra mostrar pra vocês como foi o sensacional desfile da Zezinha Mendes. Ela que lançou o inverno 2016 com as marcas. Morena Rosa, Zinco, Maria Valentina, Vibe, entre outras. A Corpo e Visto já tem tradição pessoal, com os desfiles sensacionais que reúne sua clientela e alguns dos melhores profissionais da cidade, inclusive as modelos da Quality Models. Vamos lá ver como foi o desfile, então. E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.